Olá, boa noite. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo de Fortaleza a entrevista coletiva concedida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges. Ele fala sobre o encontro com ministros de comércio do BRICS. Acompanhe. Para a melhor coordenação de políticas e promoção da prosperidade global. Um segundo aspecto é que os ministros expressaram a confiança de que, a despeito desse ambiente econômico desafiador em nível global, os países dos BRICS continuam a contribuir de uma forma decisiva para a recuperação econômica mundial. Eles reconheceram que o comércio e o investimento entre os países dos BRICS aumentou substantivamente nos anos recentes, principalmente de 2002 para cá, mas de uma forma mais acentuada a partir da grande crise da economia mundial em 2008. Reconhecem que, nesse contexto, foi reafirmado o compromisso para impedir qualquer prática de medidas protecionistas que, incompatíveis com as obrigações dos países membros da Organização Mundial do Comércio Mundial do Comércio, como vocês sabem, todos esses cinco países são signatários da OMC, respeitando as diferenças de tratamento no âmbito da OMC, como é previsto pelas regras da OMC, dos países menos desenvolvidos e menos favorecidos. O segundo ponto, que é a situação atual da Organização Mundial do Comércio, relativo ao processo de negociação da rodada DOHA, gostaria de enfatizar os seguintes aspectos. Os ministros de comércio observaram um resultado favorável da conferência da Organização Mundial do Comércio em Bale, em dezembro de 2013. Como vocês sabem, os objetivos ligados a esse acordo que houve em Bale têm uma posição de um apoio dos países, dos BRICS, do ponto de vista dos seus objetivos e nos cronogramas que foram estabelecidos. Eles reafirmaram a importância de princípios de comércio abertos, regras de comércio bem estabelecidas, bem definidas, de tal forma que fortaleça o papel central da Organização Mundial do Comércio da Organização Mundial do Comércio. Um outro aspecto, ainda neste ponto, é que os ministros enfatizaram que a conclusão da rodada DOHA, com base no mandato que foi dado para o processo de negociação, permanece como central para o objetivo de promover a completa integração dos países em desenvolvimento no sistema de comércio global. Finalmente, ainda neste ponto, os ministros afirmaram seu compromisso para esforços coordenados em uma perspectiva de esforços para estabelecer um programa de trabalho na Organização Mundial do Comércio para enfrentar uma estrutura de comércio mais equilibrada, transparente, inclusiva e voltada para o desenvolvimento. Esses são os pilares fundamentais que acreditamos que deva ser o final desse processo longo de negociação de DOHA. Os ministros também reafirmaram que o programa de trabalho deveria refletir a centralidade da agricultura e da dimensão do desenvolvimento e do compromisso para priorizar questões que já foram atingidas na conferência de Bale, como a questão da facilitação de comércio. Também, uma observação importante é o reconhecimento do papel cada vez mais importante dos produtos manufatureiros e serviços para trabalhar num processo negociatório no âmbito de DOHA. Esse é um aspecto cada vez mais importante, como vocês sabem, todos os países dos BRICS viveram um processo bastante avançado de industrialização, mesmo com diferenças significativas entre eles, mas todos são países recém-industrializados e esse é o quadro efetivo que eles se encontram no processo de negociação de DOHA. O último bloco do comunicado é a questão da cooperação em questões de comércio e investimento dentro do bloco dos BRICS. Um reconhecimento dos ministros é que o investimento e o comércio são vitais para a criação de empregos e a promoção de um crescimento e desenvolvimento forte, sustentável e equilibrado. Os ministros reconheceram a importância do estudo de comércio conjunto, que foi preparado pelo grupo relacionado a problemas econômicos de comércio, que foi criado no âmbito dos BRICS. Esse estudo faz importantes recomendações para a promoção de exportações de maior valor agregado por parte desses países e um fortalecimento do comércio dentro do bloco, de forma mais sustentável e crescente. Houve uma instrução por parte dos ministros para continuar esse trabalho com as recomendações voltadas para esses dois aspectos, fortalecimento do comércio, fortalecimento do comércio intra-bloco e diversificação e melhoria da qualidade do comércio dos cinco países em relação ao resto do mundo. O outro aspecto é que os ministros reconheceram o trabalho, esse importante trabalho do grupo conjunto, conjunto, para fortalecer e acelerar a cooperação econômica e promover o comércio e o investimento entre eles. Nós sabemos que tem muitas oportunidades, inclusive a criação do novo Banco de Desenvolvimento, entre eles, estaria inteiramente vinculada a essas oportunidades. Os ministros dos BRICS aprovaram o plano de ação e facilitação de comércio e investimento que o grupo de estudo fez e encorajou o encorajamento para a implementação dessas recomendações em base voluntária. Nós sabemos que existem diferenças importantes do ponto de vista das estruturas econômicas desses países e que esse conjunto de recomendações vai ser implementado de acordo com a conveniência de cada país, mas esse conjunto, evidentemente, fortalece as ações econômicas do bloco e da relação do bloco com o conjunto do comércio mundial. Eles se afirmaram a importância de continuar o diálogo relativo aos acordos de investimentos internacionais. Os princípios que foram, na verdade, estruturados no documento BRICS, perspectiva sobre os acordos de investimentos, numa base voluntária, é um importante instrumento para a realização de acordos não convencionais de investimento, como é do conhecimento dos senhores, os acordos convencionais de investimentos feitos em décadas passadas foram muito pouco efetivos do ponto de vista dos seus resultados. Então, o próprio Brasil tem uma proposta já estruturada de acordos não convencionais de investimento, que, inclusive, eu terei a oportunidade de estar assinando os primeiros acordos na África na semana que vem. Os ministros enfatizaram a importância do fortalecimento do comércio eletrônico dentro do bloco, com uma perspectiva de estender as oportunidades do comércio intra-BRICS e fortalecer uma cooperação econômica mais estreita entre eles. Particularmente, a proposta dos BRICS relacionada ao diálogo sobre o comércio eletrônico, que é um documento que foi feito, ele é de grande importância na área de fortalecimento do comércio eletrônico. Eles reconhecem que os documentos denominados a estratégia de cooperação econômica dos BRICS e parceria para uma cooperação econômica mais próxima. São dois trabalhos que foram realizados. São muito importantes como linhas mestras para um trabalho coordenado de cooperação econômica, de comércio e de investimento entre eles. Os ministros também enfatizaram o potencial para avançar essa relação econômica, especialmente pelo fortalecimento de políticas voltadas para pequena e média empresa. Esse é um segmento importante. Vocês sabem que esses países têm um universo de pequenas e médias empresas extremamente amplo. Pegar aí exemplos, por exemplo, da China e da Índia, essas economias são ainda fortemente baseadas em pequenas e médias empresas, inclusive relativamente mais do que os outros três países, mesmo que, no caso do Brasil, nós ainda temos um grande universo dessas empresas e de grande importância para a geração de emprego no Brasil. Então, esse é um aspecto também muito importante, que vai ser uma agenda permanente dos BRICS e, particularmente, dos ministros de comércio daqui para frente. Quer dizer, as micro, pequenas e médias empresas é um objeto de permanente preocupação, porque tem um elemento econômico que eles são extremamente importantes para a manutenção do emprego, são importantes para o desenvolvimento da inovação tecnológica, uma vez que a inovação surge, em geral, a partir de startups, de pequenos, e também importante do ponto de vista social. Em todos os aspectos, essa vai ser uma agenda permanente para os ministros de comércio nas próximas reuniões. Muito obrigado, estou à disposição dos senhores. A gente vai só abrir para algumas perguntas, está aqui escrito o Alonso, a Patrícia. Três perguntas. Ministro Alonso da Reuters, a primeira pergunta. Falando sobre Bali, a ministra de comércio da Índia, em uma entrevista recente, colocou a possibilidade de que o país dela poderia bloquear esse acordo de Bali e não firmar o, só somente ver o nome exato, do Accession Protocol. Isso seria porque ela acha que as conversas em que tem a ver com a agricultura e food security não têm avançado o suficiente. Agora, o senhor esteve com ela hoje. Realmente está em perigo o acordo de Bali aqui? Vamos dar um passo para trás? Olha, o comunicado conjunto, ele é um comunicado evidentemente otimista, olhando para o horizonte, olhando para frente, no sentido que o acordo vai ser implementado inteiramente até o final desse mês, onde todos os países têm que ratificar esse acordo. Essa é a nossa expectativa, evidentemente, que os países do BRICS têm uma enorme preocupação com o conjunto dos temas da rodada Doha. Então, esse foi um passo importante, porque a facilitação de comércio, ela aumenta a competitividade no comércio dos países em desenvolvimento e, particularmente, dos BRICS, diga-se de passagem, todos estão implementando modernização das suas estruturas de comércio exterior e, consequentemente, redução dos custos de transação do comércio e, nesse sentido, maior competitividade do seu comércio exterior, tanto exportação quanto importação. É claro que, Alonso, as preocupações dos países, de cada país, elas têm ênfase diferente. No caso da Índia, nós já conhecemos, quer dizer, eles têm uma grande preocupação com a sua agricultura familiar, que é uma agricultura que envolve milhões de pessoas, de agricultores e famílias. E, consequentemente, a preocupação é que esse passo à frente, que é o Acordo de Bali, não signifique que os outros demais temas fiquem paralisados. Quer dizer, é um acordo que você vai ter que ratificar, sim, mas as outras negociações têm que estar em curso. Essa aqui é a alerta da Índia, que nós compreendemos, compartilhamos essa preocupação, mas, evidentemente, que a perspectiva que está no comunicado conjunto não é nenhum ultimato em relação a isso. É uma preocupação válida e importante, mas o comunicado aponta que o que nós queremos é uma implementação plena do Acordo de Bali. O senhor está confiante que vai ser ratificado? E sempre essas preocupações específicas dos países são muito relevantes. Quer dizer, não podemos minimizar isso aí. Quer dizer, o caso da agricultura familiar indiana é de alta relevância do ponto de vista da segurança alimentar da Índia. E a segurança alimentar da Índia, nós estamos falando de uma população de mais de bilhão de pessoas, uma população enorme e que tem todo sentido a essa preocupação. Então, a gente vê pelo lado positivo da Índia falar, olha, estamos fazendo um acordo que nos interessa, sim, mas os outros temas não podem ficar paralisados. Os países desenvolvidos têm que ter o compromisso em continuar o processo de negociação dos temas mais sensíveis e a agricultura, particularmente no caso da agricultura familiar da Índia, é extremamente relevante. Ministro, Patrícia, a Câmara da Folha, tudo bem? Só queria entender, então, se a Índia disse que sim vai cumprir os prazos do Acordo de Facilitação de Comércio, que eles disseram que talvez não fossem cumprir um prazo que está vencendo mais ou menos daqui a uns 15 dias, acho. E, juntando, sobre comércio eletrônico, vocês discutiram tributação, que eu sei que é uma preocupação do Brasil e que a Índia já tomou algumas medidas em relação a isso. Em relação a? Tributação. Tributação em comércio eletrônico. De você tributar na origem, em vez de tributar, é um problema comum com o nosso país. Bom, primeiro deixar claro o seguinte, a reunião dos ministros de comércio dos BRICS não teve nenhuma pretensão de fechar uma posição única sobre a ratificação ou não do Acordo de Bale. Quer dizer, tem um entendimento comum que está no comunicado conjunto, que é uma visão positiva e otimista em relação à ratificação do acordo, mas os BRICS não têm, nós não temos nenhuma pretensão de restringir a soberania de cada país para exigir, do ponto de vista da ratificação, que os outros assuntos de seu interesse estejam efetivamente sendo discutidos e negociados no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, o Brasil vai ratificar, isso eu posso reafirmar aqui, quer dizer, isso é um tema de grande interesse do Brasil e eu acredito que esperamos que todos os outros quatro membros dos BRICS possam também ratificar no período adequado estabelecido na data fixada pela OMC. Quer dizer, assim esperamos, o comunicado está apontando nessa direção, mas os países têm autonomia e soberania e qualquer coisa diferente disso nós saberemos entender. Mais uma pergunta? Sobre a tributação, Daniel, você tem uma informação específica? O que foi discutido tecnicamente no grupo, enfim, alguns detalhes do comércio eletrônico e depois a gente pode mandar uma informação mais detalhe. Sim, é o I Ching do China Business News, muito obrigado pela informação. Como nós sabemos, os mercados emergentes estão avançando de forma mais lenta e o Brasil vai crescer somente em 1,6% no ano que vem. E a China também está reduzindo a sua aceleração. O senhor acha que esses cinco países, os países do BRICS, se tornarão, criarão uma relação maior do que apenas simbólica de estarem juntos? Será que eles vão se ajudar a abordar essa questão, por exemplo, abordar esse lento crescimento dos mercados emergentes? E, mais importante, o senhor acha que agora o que o BRICS está fazendo, como criar o Banco do BRICS, é uma forma de diversificar e tentar se esconder ou se afastar da influência ocidental? Para saber que você... Eu acredito que você está direto. O novo banco de desenvolvimento... the newれports semedia para os cinco países do BRICS é importante entre os cinco países the BRICS countries. That's a new tool. We have no intention to replace any multilateral development banks. All of them are very important for financing especially infrastructure. But we think that this new developed bank will be at first entirely devoted to infrastructure. That's the focus that is different from other developed banks because of course the World Bank for example, they have to be aware of several issues which are quite important for, for example, for four countries. In this case, we are surely focused on infrastructure. How to foster and to have a better infrastructure for the five countries. How to cooperate in infrastructure. We know, for example, that China has a very long tradition and expertise in railway. This is just what Brazil needs now. We are just launching a concession, a class, a program in railway and ports. And the Chinese can contribute to us. then the new development bank is quite critical for us to reach our long-term goals. This is not a short-term objective. We are thinking on the long run and in the long run the infrastructure is critical for our competitiveness. This is our main objective in creating this bank. Thank you. Thank you. This was a interview from the Minister of Development, Industry and Exterior, Mauro Borges. He participated in a meeting with the business of the BRICS and in a meeting with the Fórum of Empresários and presented to journalists a summary of what was discussed. In the future, in Fortaleza, in Ceará, the activities of the 6th reunion of the BRICS, a group that reúne Brazil, Russia, India, China and Africa do Sul. Você confere mais informações a seguir no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.